Opa, e aí, Ataxotomi, estamos aqui no Hong Kong Impact, e bom, já quero falar um negócio pra vocês. Muito provavelmente hoje não vai conseguir fazer live, por conta que de noite eu quero descansar um pouquinho, beleza que anteontem e ontem eu não fiz live, mas talvez amanhã faça, e a semana Hong Kong vai se prolongar até terça que vem, por causa que anteontem e ontem eu não fiz nada. Beleza? Beleza. Vambora então com isso aqui. E bom, eu ia fazer uma exploração, um pouquinho, a gente ia explorar um pouquinho o Afro 2, em live se eu fosse fazer hoje, mas não vai dar, por causa que eu fui ver como é que era o Afro 1, como é que ele tava ficando, que já não tava travando muito aqui nesse celular, e bom, ele tava dando umas engasgadas. E pelo que eu vi, o Afro 2 tá travando bastante, mais do que o Afro 1. Então, eu não vou jogar o Afro 2 em live, porque... Porque em live, o Hong Kong Impact dá umas engasgadas, fica travando. Isso a gente já viu na live passada, na última live de Hong Kong Impact, porque é só nas lives que fica travando numa história. história. Em vídeo, não. E o Afro, e o Open World Afro, é bem mal otimizado. Por isso que fica dando umas engasgadas. Então, melhor eu não fazer live jogando ele. Talvez até um vídeo, se eu conseguir, claro. Mas isso ficaria pra vídeo de domingo, que seria os jogos aleatórios. Eu não vou deixar na playlist de Hong Kong Impact, por causa que a playlist de Hong Kong Impact é só do modo história, não é de evento. Tanto que eu editei a playlist por causa disso. Eu deixei com o evento também. Mas o meu foco sempre foi o maior história. Vambora! Ok, quem vem? Beleza. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Opa! Tô dando um pouquinho de dano. Ah não, tava dando um pouco de dano por causa do escudo dele. Entendi. Vai lá, Rav. Opa! Aqui, beleza. Não recarregou muito minha vida não, mas tudo bem. Droga! Opa! Deixa eu pegar aqui. Beleza! Mais um pouquinho. Boa! Tá, é pra vir aqui. Opa! Elevador! Hum... Eu acho que na próxima a gente vai tratar com a Benaris. Eu não sei. Mas talvez sim. Eita Eita Sabia É, na próxima a gente vai tratar com a Minaris Falei? Vambora Ai ai Nossa, o meu cantinho Quer dizer, aqui no meio dos olhos Tá doendo, caramba Eita Tá acontecendo alguma coisa com a Min Em relação a Benaris Agora o que? Não faço pena nem ideia Vambora Nossa A Robin é forte pra caramba Mano Em um hit tirou A oitava aba Nossa, tirou a sétima Caramba Eu acho que eu vou só usar ela Dane-se E atacar como eu posso Opa Vambora Beleza, preciso fazer o combo Não, vou perder o combo Quase que eu perco o combo Nossa Nossa Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Regenerar a vida Regenerar a vida Regenerar a vida A vidinha, a vidinha, a vidinha Aaaaaa Só um minutinho Deu ruim Ok Vambora Agora eu consigo Confia Ai Tenho que me manter um pouquinho afastado Fazer o combo E vazar Calma 10 15 Vão 25 Quase Não Quase que eu perco o combo Nossa Foi muito quase Vai, vai, vai Eu tenho que tentar apagar como posso Não posso arriscar Ficar muito perto Opa 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 Ainda mais que ela lança essas coisinhas aí Traga Não Vai, Robin Vou ter que depender muito de ti agora Mas tudo bem Ou não Vambora Boa Tá bem, Minas Eu vou me afastar Eita Hum Ela tá chorando Ah, ela voltou normal Round 2 Nossa Mas tá mais fraca a impressão minha Caramba Porque eu usei a Robin Tá explicado Vambora Ah, e gente Eu queria dizer um negócio Semana que vem Quer dizer Sem ser nessa semana Pra voltar as gravações de Thor Online Consegui baixar Ele roda no celular E roda de boa, cara Coloquei a 60 fps Não trava Não engasga Vai tranquilinho Opa Ai E eu vi que recentemente Thor Online foi pra Pra Steam Que legal isso Finalmente Thoron foi pra PC Ser bizarro de emulador Isso é uma das coisas Que eu gostei Que a Sobimo fez Ah Vou morrer Não Pega um negocinho de vida Não Menores Aaaaaaah 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 Obrigado Robin 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 Yeah He tocai na água Wow Nice Yes Peraí A gente vai tretar com a Com a Robin de novo? De novo Terceira vez É sério? Ok 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 Não De boa Quer apanhar pela Terceira vez Tá bom Então Ai Ai Hum 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 Opa Pulei Sem querer Vai matar ela sim Confia Beleza Terceira vez Um Vamos Vamos Bora Quer apanhar de novo? Beleza Bora Só vamos Já mentir o combo Beleza Tenta esconder pra tu ver Só tenta Toma Toma Opa Opa Errou Boa 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 Só vamos Segunda camada Já tá indo pra metade Ai Tá na metade, tá na metade, tá na metade, tá de boa, ai, 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 não consegui esquivar, tudo bem, não tem problema, vem aqui em baixo, vem aqui em baixo, vem, 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 nossa, tomei uma flashbang, ah, tu quer usar flashbang, beleza, vamos embora, eita, humm, tá na metade, tá na metade, tá na metade, tá na metade, humm, realmente, é que ela não machucou ninguém, humm, 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 Vocês viram que o olho dela ficou roxo, né? Eita, rapaz. Caramba. Ainda bem que ela mudou de ideia. Quer dizer... Hum, tá bom. O que vai rolar agora? Caramba. Nossa, a Kiana tá mal, hein? Ela já teve dias melhores. Caramba. Ela tá só o pó. Mano. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se eu conseguir fazer a live. A gente vai fazer a live. A gente vai continuar isso aqui tudo. Ah não, pera. Bora ver o CG nesse vídeo mesmo. Bora, vamos. Nossa, meus olhos. Beleza. Bora ver o CGzinho brabo hoje. Hum. Aparentemente a Kiana tá... Desacordada. Tá desmaiada, no caso. Tá, ela não tá em risco. Isso? Hum. É, absorver a energia honkai da cidade, né? Não é pra ir qualquer um, não. Hum. Dois meses. Eu acho que eu entendi errado, mas eu acho que a Kiana vai acordar daqui a dois meses? É isso? Porra. Caramba. Cacetada. Bora ver aqui então. Não sei por que que fica aí. Eu acho que não tinha CG disso aqui. Tá bom. O Grey sai para a gente também um outro rumbado. Cara, ele quase não tem voz. Hum. Metamorfose de Hester. Tá. Mas de quem? Da May? Por causa que ela tá ficando com o olho roxo. E... A Hester dela tem olho roxo? Então, eu acho que muito provavelmente, no Thunders of Negazora, a gente vai ver aquele CG brabo delas tretando. Mas é bom. Falou e bom dia. Já. E...